Fala galera, beleza? Muito provavelmente se vocês entraram nesse vídeo aqui é porque vocês gostam de cuidar da moto de vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui uma dica simples que pode prolongar a vida das peças da moto de vocês por muito mais tempo, evitando assim o desgaste das peças, tá? Eu sou o Maicon Aragão, sejam muito bem-vindos ao canal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Partiu! Eletromais produtos eletrônicos, celulares, games, eletrônicos, informática em geral, venda e assistência técnica especializada. Eletromais produtos eletrônicos, Avenida Guilherme de Almeida, 2055, loja 1, ao lado do supermercado Lisboa. Inscrito do canal, tem desconto especial. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar usando aqui o WD-40, tá? Ele é um anticorrosivo, ele é lubrificante, elimina sujeira e protege muito as peças da moto de vocês. Vale muito a pena usar o WD-40 e eu quero mostrar para vocês aqui galera, que é sim possível prolongar a vida útil de várias peças da moto de vocês usando esse produto aqui. Muita gente não sabe galera, eu tenho essa moto aqui há bastante tempo e essa moto aqui eu já fiz muita entrega com ela. Fui motoboy durante muitos anos com essa moto aqui. Tinha dia de rodar na média de até 200 km por dia com essa motinha aqui galera. Tanto que ela virou a quilometragem aqui ó, ela bateu 100 mil, virou e atualmente está com 43 mil km rodada. Então ela já rodou 143 mil km, tá galera? Se você cuidar da sua moto, você pode ter certeza que ela vai ficar muito bem conservada por muito tempo. Então bora lá galera, vamos abrir aqui o desengripante e eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos usar o WD-40 para lubrificar e vamos usar um paninho apenas para tirar o excesso em algumas partes, tá? Então bora para o vídeo, bora começar. Primeira dica, a ignição da moto é um dos pontos da moto que se desgasta muito devido você tirar muito e colocar a chave, tá? Principalmente em motos de entrega que desliga e liga a todo momento. Então galera, você pega o desengripante, vem aqui ó, encaixa ele aqui no buraquinho da chave ó e dá uma apertadinha. Não precisa mais, tá galera? Não precisa mais que isso. Pega a chave ó, vem aqui ó, vale muito a pena fazer. É uma dica que eu aconselho muito então galera. Segunda dica, vamos fazer esse mesmo procedimento que foi feito na ignição, só que agora na fechar a tampa do tanque, tá? Vamos abrir, aqui tem o lugar da chave, vocês vão pegar, vão colocar lá dentro lá galera e dá uma apertadinha. Não precisa mais que isso, uma apertadinha já é o suficiente. A tampa do tanque dá muito problema, principalmente essa aqui das motos mais antigas galera. Devido ao passar do tempo por dentro, ela forma uma borra, a chave aqui vai ficando dura. Então se você fizer isso, pode ter certeza que vai melhorar muito o abrir e fechar da tampa do tanque da moto de vocês. Terceira dica, aqui no acelerador, tá? Com o passar do tempo, vai ficando duro o cabo do acelerador, isso é normal do uso, tá? Pega sujeira. Então vocês vêm aqui com o desengripante ó, melhora muito, muito, muito. Aqui eu tô usando o punho rápido, mas vocês podem fazer isso na moto de vocês. Algumas motos tem um local certo pra vocês fazerem lubrificação, mas nesse punho rápido aqui não tem. Então, primeiro eu passei aqui e agora, vou puxar a proteção aqui ó, coloquem o bico do desengripante lá dentro ó, pra vocês estarem lubrificando a engrenagem ali dentro, tá? Aquela apertadinha tá feito, melhora muito. Vocês vão ver que vai dar uma boa melhorada no acelerador, no punho da moto de vocês. Quarta dica, ainda vamos ficar aqui na frente da moto, tá? Outro lugar que acaba com o tempo ficando duro é a embreagem. Acaba se desgastando. E o que vocês podem fazer? Venham aqui ó, no regulador da embreagem, batam o desengripante lá dentro, vem aqui também ó, uma pequena batidinha de desengripante. Outra dica é nesse parafuso aqui ó, com o tempo e isso aqui ele desgasta mesmo, tá? Então é sempre bom vocês estarem lubrificando essa parte ó, vem aqui ó, uma pequena apertadinha em cima e uma pequena apertadinha embaixo, acho galera. Vai melhorar muito a embreagem da moto de vocês ó. Acontece muito desse manete aqui ficar rengindo e tal, então você fez isso ó, acabou galera. Se o cabo tiver muito, muito, muito emperrado, você vai ter que tirar fora e fazer a lubrificação dele fora totalmente, como já tem vídeo no canal mostrando, tá? Galera, outro lugar na moto de vocês que é bom vocês estarem sempre lubrificando, tá? Caixa de direção, família, peguem ó, uma apertadinha em cima, embaixo, uma apertadinha em cima. É sempre bom vocês estarem fazendo isso, principalmente motos que rodam muito na chuva e sempre que você lava sua moto completamente, tá? Quando você lava sua moto completamente, você acaba tirando muita lubrificação de alguns lugares onde pega água. Então, é bom você tá batendo um desengripante pra sempre tá mantendo essas partes lubrificadas e assim vocês evitar o desgaste prematuro da caixa de direção, dos rolamentos, de tudo que vai na caixa de direção da moto. Galera, sexta dica, pinça de freio. É sempre bom vocês lubrificarem ela, principalmente como eu falei em motos que rodam muito, tá? Então vocês vêm aqui ó, tiram as borrachinhas de proteção, vêm aqui ó, dá uma batidinha aqui, dá uma batidinha aqui. Ó galera, nessa parte aqui, não sei se vocês percebem, mas a pinça trabalha. Então, é uma parte que é sempre bom vocês estarem lubrificando pra evitar um desgaste prematuro desses parafusos da pinça, tá? Isso aqui quando desgasta, fica fazendo a pinça bater. Então, proteja e prolongue a vida útil do freio a disco da sua moto com essa simples dica. Vamos lá pra nossa sétima dica de uso de desengripante. na moto de vocês e nada mais é que aqui ó, manete de freio. Como eu fiz lá no manete de embreagem, vocês peguem o desengripante ó, pra vocês estarem preservando e prolongando a vida da peça, tá? Aqui tem o sistema do freio a disco também galera, também é bom ó, vocês darem uma pequena batidinha. Não precisa muito galera, uma pequena quantidade já é o suficiente. Oitava dica e é o punho esquerdo da moto de vocês. Todos nós sabemos que aqui é uma das peças que a gente acaba mais usando durante o dia a dia, tá? Na minha tem o botão de ligar e desligar o farol, muito provavelmente, dependendo do ano da sua moto não vai ter, mas tem outros botões que você tem que usar. Pisca, buzina, farol alto, farol baixo. E como vocês podem ver ó, a minha peça já já é uma peça que tá bem queimada do sol. Com o uso, isso aqui ele acaba sujando muito, pegando por causa que ele vai graxa lá dentro, né? E com o uso ele tende a pegar sujeira e tal. Mais uma vez, desengripante ó, vem aqui no contato do pisca, aquela batidinha no contato do pisca, na buzina, você escolhe um lugarzinho que você acha que caiba o caninho ali ó, tá ali galera ó, vem aqui, não tem erro ó, aperta de um lado, aperta do outro, lugar, chave do farol, farol alto, farol baixo, dá uma batidinha também, vem aqui ó, e aperta também tá? E como eu falei, paninho pra tirar o excesso né galera ó, onde vocês vêem que ficou muito assim pra fora, você pega um paninho e tira o excesso. Nona dica, e aqui é o seguinte ó, pedal do freio tá? O pedal do freio, ele tem um movimento, e toda parte que tem o contato a desgaste. O que vocês podem fazer, não sei se vai dar pra vocês ver galera, mas ali dentro ali ó, você consegue bater o desengripante bem no lugar, bem na engrenagem, não seria uma engrenagem, é um lugar que tem o contato das peças, tá? Então você pega o desengripante, vai lá ó, e bate lá. Pode ter certeza que vocês vão melhorar muito o freio galera, vai ficar um freio mais mole, e vai evitar o desgaste da peça, entendeu? Décima dica, ainda permanecendo nessa região da moto galera, aqui vai a cebolinha né, aqui na minha cidade a gente chama como cebolinha do freio traseiro, essa peça aqui ó, e ela é muito acionada, toda vez que você aperta o pedal do freio, você tá mexendo nela ó, como vocês podem ver ó lá ó, tá vendo? Então, você tá lubrificando isso aqui, é muito importante, é muito bom. Com o desengripante, se você quiser lubrificar melhor, você pode vir aqui ó, puxando a borrachinha pra cima, vocês têm acesso aos fios tá? Se você quiser, você pode bater o desengripante aqui também, vem com o desengripantezinho e faz isso aqui ó, não tem problema galera, pelo contrário, só traz benefício tá? Décima primeira dica galera, galera, o que a gente vai tá lubrificando? Apenas por fora, mas a gente vai tá fazendo a lubrificação da balança tá? Você lubrificando a balança da moto, você garante que as buchas de balança durem muito mais tempo, a balança da moto trabalhando melhor, entendeu galera? Essa é uma parte aqui que trabalha muito, você montou em cima da moto, isso aqui já tá trabalhando e com o tempo pegando água, ela tende a ressecar a graxa que vai lá dentro, tá? Então dá pra você lubrificar sem desmontar, venham aqui ó, tá aí galera, bateu o desengripante ali, vem do lado de cá, bate o desengripante também, vem aqui entre a bucha da balança e o bacalhau, bata o desengripante também e do outro lado também, tá galera? Não façam apenas de um lado, ó, de boa, entendeu? Melhora muito, tem casos que a balança da moto começa a ringir, vocês fazendo isso já vai parar de ringir na hora. Décima segunda dica de lubrificação galera, o puxador do freio traseiro tá? É sempre bom vocês lubrificarem essa parte aqui, evita ferrugem e lubrifica o pistão que vai lá dentro, que ele trabalha seco tá? Não precisa muito tá galera? Ó, bateu isso aqui, já é o necessário, não bata muito, porque se você bater muito desengripante nessa região, pode entrar pra dentro e pode pegar na lona da moto e assim fazer com que sua moto fique sem freio. Então nessa região aqui é necessário vocês baterem, é sempre necessário vocês estarem fazendo essa lubrificação, mas faça com cuidado, não lubrifique muito pra você não ficar sem freio. Décima terceira dica, como eu já falei em alguns vídeos, eu não gosto de usar graxa no kit relação da moto, eu só uso graxa no kit relação da moto quando chove tá? Fora a época de chuva, eu não uso graxa, eu uso sempre o WD-40 tá? E pra fazer a lubrificação do kit relação, eu faço assim ó, eu rodo a relação da moto, vem aqui ó e faço isso, não precisa mais tá? Pode ter certeza, vai lubrificar, muita gente usa graxa e tal, não tenho nada contra quem usa graxa. Eu particularmente não uso, eu uso o desengripante. Décima quarta dica de lubrificação da sua moto, o amortecedor traseiro. Sim, dá pra lubrificar o amortecedor traseiro, tá? Na minha moto ó, é um amortecedor que tem uma proteção aqui e eu não tenho acesso a haste do amortecedor, mas na maioria das motos não tem essa proteção, tá galera? Você pode vir aqui ó, na moto de vocês e aplicar diretamente na haste do amortecedor. Como na minha moto tem essa proteção, eu coloco por baixo aqui galera, eu venho por baixo aqui ó, desse plástico e aplico. Tá indo lá pra dentro galera, sai um pouquinho pra fora, isso é normal tá? Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é que façam a lubrificação do amortecedor da sua moto tá? Essa é uma área que trabalha seca, pega sujeira, se você não lubrificar de vez em quando, é uma peça que tende a se desgastar. Esse amortecedor meu, ele é chato porque ele tem essa proteção, tá galera? Ó, tô batendo e tá entrando pra dentro ó. No caso de vocês, se não tiverem essa proteção aqui de plástico, é melhor ainda tá? Mas é isso família, façam isso que vocês vão ver. Décima quinta dica e eu vou tá mostrando pra vocês aqui ó, com desengripante também, vocês vão fazer a lubrificação do descanso lateral da moto de vocês, é uma peça que se desgasta bastante se vocês não fizerem a lubrificação e do cavalete tá galera? Então, com o desengripante na mão, vocês vêm aqui ó, nessa parte aqui onde trabalha ferro com ferro e ó, batam o desengripante, abram o descanso lateral, vem aqui ó, batam o desengripante, não tem problema tá? E agora, no cavalete da moto também é possível ó, tá vendo aqui? Pega ferro com ferro galera, você vem aqui ó, e bate o desengripante também, aqui embaixo ó, há contato também, você pode vir aqui ó, nessas partes do cavalete onde tem contato, ferro com ferro e façam isso, que eu garanto pra vocês, vai evitar o desgaste e vai trabalhar muito melhor tá? É isso galera, 15 dicas de vocês usarem na moto de vocês que evitam o desgaste prematuro das peças e protege, alonga a vida útil das peças. Bom galera, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, mostrando pra vocês essas dicas aí, de como você prolongar a vida útil das peças da moto de vocês, lubrificando galera, é muito importante a lubrificação da moto de vocês tá? Quando você compra uma moto zero e leva pra revisão, muita coisa é lubrificada e muitas vezes você nem sabe, tá? Então é isso galera, bora mandar aquele salvão da galera e mano, podem fazer a dica que eu garanto pra vocês que é top, tá galera? Tamo junto, partiu pra aquele salvão que vocês estão ligados. Bom galera, bora lá então, primeiro salve vai pro meu parça Lucas Duvral, sua salvinha hein, tamo junto. Jean Victor pediu um salvão pra rapaziada de palhoça Santa Catarina, então aquele salvão pra geral rapaziada, tamo junto, é nóis. Paulo Alves, aquele salve meu amigo, tamo junto. Victor Melo, sua salvinha parça, satisfação total. Jonatas Cavalcanti, sua salvinha é nóis. Victor Samuel de Montes Claros, Minas Gerais, aquele salvinha papi, tamo junto. Ninho de Monte Santo Bahia, aquele salve papi, tamo junto. Suel Dias, aquele salvinha meu parça, satisfação total. Marcos Vinícius, é nóis menha, satisfação aquele salve. Valdir Soares, aquele salve meu parça, tamo junto. Galera, então é isso. Esses foram o salve de hoje. Esse foi o videozão de hoje de coração rapaziada. Espero que as dicas sirvam pra vocês. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu esse vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likeão pra fortalecer o canal. Tamo junto, até amanhã, até o próximo vídeo. Fica todo mundo com Deus. Falou e fui! Música 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 Música